Casa Moderna, olha, nesse final de semana você pode passar aqui na Casa Moderna, vai conhecer todo esse showroom da fábrica, né? Isso, nós somos fabricantes, tá? Alguns exemplos com camurça importada. Camurça importada em microfibra direto dos Estados Unidos, 5 pagamentos de R$195, nesse conjunto 3 almofadinhas de brinde. Ao lado, com Capitonei, almofada solta também é o mesmo preço? Almofada solta com mola. Vamos falar desse moderno aqui? Esse moderninho vendendo super bem, R$5, de R$195. É o mesmo preço, essa opção, a de canto também com Capitonei, você escolhe com dois braços, um braço. Isso, exatamente, aqui é agosto, tá? R$5, de R$195. Um azul como esse também, você encontra no mesmo preço e um preço bom, né? Preço bom, preço de fábrica, né? Perfeito. Aqui, se você tem um pequeno espaço no seu apartamento, escolha o tecido e a pronta entrega. Tem algumas peças pronta entrega, que são quatro peças, 5 pagamentos de R$112. R$112. Tem também dormitórios, uma linha completa pra você. E pra arrebentar, dá uma olhada, três e dois lugares... Almofada solta, tecido importado, 5 pagamentos de R$100, imperdível. Com várias opções de tecidos pra você, né? Várias opções de cores. Casa Moderna, é só você aproveitar e passar aqui, são dois endereços na Raposo Tavares. Então você pega a rodovia Raposo Tavares, no quilômetro 20,5 tem uma loja. Isso, e o telefone da loja é o 7205 2754. Aí você continua passando cotia no quilômetro 39,5, tem esse grande galpão, né? Isso, e aqui o telefone é o 493-2148. Aproveite, é Casa Moderna. Vem cá.